Tem para contar para a gente em relação a essa chegada do Filipão. Você falou sobre Renato Portaluppi também, não foi, Rodrigo? Eu ouvi bem, não misturei as coisas não, né? Não, falou certo. Eu vou tentar fazer aqui, voltar um pouquinho no tempo, né? Eu dei informação essa semana no começo, depois da saída do Tiago Nunes, o nome preferido, o nome que o Grêmio queria, que o Romildo queria, que é amicíssimo dele, que os conselheiros do Grêmio queriam, era o Renato. O ficha 1, o Grêmio foi com tudo para cima do Renato para trazer o Renato de volta. Inclusive, alguns dos conselheiros e tal, gente ali que tinha cornetado um pouco o Renato, se arrependeu. Olha, fizemos uma besteira, o cara para voltar é o Renato, os jogadores gostam dele, o vestiário gosta dele e tal. E aí, beleza, tal. O Filipão é um cara que tem muita resistência no Grêmio, tem muita resistência. Na diretoria tem gente que não quer, acha ele ultrapassado, que não dá mais, que já foi o tempo, que é legal a identificação, a história dele com o Grêmio, mas que, sabe, já passou. Aí tá bom, né? O Berton, que é o nosso repórter, excelente repórter lá no Sul, apurando tudo e tal. Hoje eu acordei, às vezes você não apura, né? A informação cai no teu colo, né? Vem para você, né? Você nem quer informação e tal. Não quero, não quero, mas ela vem para você. Aí eu acordei, olhei no meu celular, tinha uma mensagem de uma fonte assim, olha, a fonte assim, bomba. Renato Gaúcho vai ser o próximo técnico do Flamengo. Chegou essa informação para mim. É, Renato Gaúcho está pronto para assumir o Flamengo. Eu falei, mas peraí, como é que assim? Pô, Jair do Senna é o técnico do Flamengo. Não, tal, não sei o que e tal. Aí, pô, chega uma informação dessa, você não vai postar e sair publicando. Você vai tentar começar a ver contato. Não faz mais nada, isso é só apura. É, aí dá esse trabalho. Eu queria ficar em casa, tomando meu café da manhã, aí começa e tal. Aí tá bom. Aí daí o Berton vai entrar em contato comigo, né? A gente trabalha em conjunto, em equipe. O Berton vem com a informação que o Filipão acertou com o Grêmio. Informação correta e tal. Aí falou, que eu tenho bastante informação dos times do Sul e tal. Aí eu fui atrás e eu vi... Não, realmente. Eu peguei fontes, Filipão acertou, tem um acerto com o Grêmio, contrato até o final de 2022, sei até o salário. O Filipão odeia que divulgue o salário dele. Sei até o salário e tal. Aí trocando figurinha com o Berton, eu falei, o Filipão tinha viagem marcada pra Portugal amanhã. Ele cancelou essa viagem. Agora, em cima da hora, cancelou a viagem. Ele tinha a proposta da Seleção Paraguaia, informação que eu recebi, o Filipão tinha a proposta da Seleção Paraguaia, só que ele já vinha nos últimos dias meio que namorando, flertando com o Grêmio, se colocando à disposição pra assumir o Grêmio, o time do coração e tudo mais. Fica no Brasil, fica em casa e tudo mais. Aí, o que acontece? A informação que eu tive é que o Filipão, ele até assinou uma proposta com o Grêmio. Romildo estava no Sul com o Grêmio e o Filipão em São Paulo. Aí, hoje, Palmeiras joga, a gente tá falando do jogo Palmeiras e Grêmio, o Romildo viajaria pra São Paulo pra ver o jogo Palmeiras e Grêmio e pra aí sim assinar o contrato de verdade, assinar o contrato com o Filipão. Já tudo acertaram de boca, já trocaram mensagezinha, proposta e tal, bababá. Acontece que dois vices do Grêmio, dois vices do Grêmio, desesperados, estão tentando convencer o Romildo, o presidente, a não fechar com o Filipão. Não fecha com o Filipão. A resistência ainda é tão grande. Pode dar pra trás ainda, então? É, essa é a informação que eu tô falando, trocando figurinha. Tem muita resistência e tem dois vices. Por exemplo, o vice eleito do Grêmio, que era desafeto do Renato, que é o Oderich, o Renato, logo que foi sondado pra voltar de novo, ele falou, meu, eu não vou voltar. Eu trombei com esse cara, esse cara é meio desafeto e por mais que hoje ele esteja escanteado no Grêmio, ele é um vice eleito. Ele continua pertencendo à diretoria, ele tava em reunião na segunda-feira. Então o Renato tem essa questão pessoal com esse vice eleito. Então, olha, não tem o clima. E o Romildo, que é amicíssimo dele, e o Romildo não se dá, não se bica com o Filipão, hein? Assim, não vou dizer que são inimigos, mortais e tal, mas a relação tão amistosa que tem entre Romildo e Renato não existe entre Romildo e Filipão. Então tá bom, aí a informação é essa. Por quê? Porque o Grêmio não anunciou até agora, a informação até agora, Filipão no Grêmio, até onde eu vi, não é oficial. A imprensa inteira tá dando, até porque existe o acerto. Então, existe o acerto, como o Bertone noticiou muito bem, e eu, depois da informação dele, fui atrás e chequei, realmente houve esse acordo, o acerto entre Filipão e Grêmio, mas ainda tem gente no Grêmio tentando convencer o Romildo a não assinar o contrato. Ah, você assina uma proposta, tal? Não assina, tal. Acontece que o Renato, de certa forma, ele já pegou e já falou, olha, não vou, ou por questão pessoal com esse dirigente, ou porque ele está na expectativa de assumir o Flamengo, e aí daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, se o Senna pode cair, e a situação do Senna agora, até onde eu sei, não é só questão de resultado. Ah, se o Flamengo perder do Galo hoje, o Senna cai, porque o resultado é mais um resultado ruim. Não, as relações do Senna dentro do Flamengo já estariam mais deterioradas, né, com um pouco de vestiário, de diretoria, já um desgaste maior do Rogério. Então, digamos assim, a saída do Rogério do Flamengo vai além de um resultado ruim ou não, hoje, no jogo que é bem possível. E aí, o Renato, que historicamente, não vou dizer que sempre demonstrou o desejo de treinar o Flamengo, mas, ele falava no passado, eu quero a seleção ou o Flamengo, são os dois times que eu gostaria de treinar. Depois que ele fez o sucesso no Grêmio em cinco anos, ele não falou mais do Flamengo, falava da seleção. Só que a informação que me chegou de manhã foi essa. Aí, eu entrei em contato com o staff do Renato. Primeiro, eu tentei falar com o Romil do dia inteiro. Ele mudou de celular, eu peguei o celular novo, liguei, o Romildo não atendeu. Não, eu consegui falar com o Romildo, que era uma fonte importante. O Renato, eu não consegui falar com o Renato, mas eu falei com o staff dele. Você escreveu um livro. É, por isso que eu falei, você quer ouvir a verdade? Porque o repórter, a gente trabalha, já tem um... O favor. Bastante tempo de jornalismo, o pessoal acha que a gente só trabalha quando está no ar, né? O cara está no ar, ligou a TV, o cara está lá. Você não sabe o que fica passando. E chega informação uma, chega outra, chega aquela, aí você cruza uma, cruza com outra, não dá certo e tal. E aí você fica naquela. Pô, o que vai acontecer? Aí, eu ouvi do staff do Renato o seguinte. O staff do Renato. Olha, staff do Renato. Primeiro, o Renato não teve contato com o Flamengo, então, olha, não tem nada com o Flamengo, até porque o Sênia ainda é o técnico do clube e tal. Então, mas eu também acho, né? Que se ele tivesse tido algum contato, algum treinamento, ele também não ia falar. Mas então o Renato negou. Segundo o Renato, não tem contato nenhum com o Flamengo. Essa história do Flamengo, ele falou, tua fonte é furada. Quem te contou que teve contato ter furada, não tem. Então, segundo o Renato, por enquanto não tem nada entre ele e Flamengo. E aí, segundo ele, ele falou, olha, o contato que eu tive com o Grêmio, até onde eu sei, o Filipão ainda não é o técnico. Então, todo mundo já dava informação ali, já tá começando a falar, tem um acerto do Filipão com o Grêmio? E o Renato tava desconfiando disso. Né? E o Renato conhece como poucos os bastidores, as relações e tal. Aí eu até te posso falar, Renato, a informação que eu tenho é que o Filipão tá acertado com o Grêmio e o desfecho disso deve ser hoje à noite com o Romildo indo pra São Paulo. Agora eu já li em algum lugar, aí não fui eu que apurei, de que o Filipão estaria indo pro Sul pra assinar o contrato. Não, pelo que eu tô entendendo, é o contrário. Até porque o Grêmio está em São Paulo pra jogar com o Palmeiras. Então a coisa mais fácil é o Romildo vir. Então até, digamos, esta noite, após o jogo, que a gente vai ter a certeza e a confirmação desse acerto mesmo do Filipão com o Grêmio. E aí, se o Renato vai substituir o Rogério Senna, a gente só vai saber se o Rogério Senna cair no Flamengo. Mas as coisas estão caminhando pra isso. eu passei aqui todas as fontes e as coisas que eu apurei e que eu ouvi dos dois lados, de gente do Sul, de gente do Rio. E a questão é essa. O Renato foi chamado, era o desejo que ele voltasse pro Grêmio. E ele, maior ídolo da história do clube, deu pra trás. Não, não vou e tal e pronto e tal. E uma das razões seria também pela possibilidade de treinar o Flamengo. É claro que o Renato tem um motivo claro, que é o motivo pelo qual ele saiu do clube. Um vice-eleito que não tem como sair da diretoria e que o Renato não se dá com esse cara e então, bom, por conta desse cara, pronto. E aí, houve um movimento imediato, já que o Renato não vai, eu até falei anteontem, acho. O Grêmio chegou a discutir um nome numa reunião do Maurício Barbieri. Seria uma terceira via ali, porque havia rejeição ao Filipão. Aí alguém falou, poxa, mas o Grêmio não pode ter mais uma aposta ou um técnico jovem ou um técnico promissor. O Grêmio precisa de alguém mais firme. E aí o Romildo, que não morre de amores pelo Filipão, entendeu a ideia e abraçou e pronto, e fechou com o Filipão, que estava ali disposto no mercado, aparentemente muito animado para assumir o Grêmio. Então vamos com ele ali, que tem coça larga. Já ouvi que seria um nome também não tão benquisto no vestiário. Os jogadores queriam o Renato também, mais do que... Não é nem questão de não, o Filipão e tal. Também ficaram decepcionados porque queriam a volta do Renato. Então a situação é essa. E aí